E fala pessoal, beleza? Estou gravando aqui outro vídeo para vocês. Antes de começar esse vídeo, não esqueça, já inscreva-se aqui no canal e compartilhe para todos os seus amigos. Mais uma vez, estou aqui na cidade de São José do Rio Preto, no Sebo do João. Sabe que eu gosto sempre de frequentar aqui, né, pra ter novidades, essas coisas. E nesse quadro, né, que eu gosto de fazer o garimpo nosso de cada dia, simplesmente eu vou no Sebo, né, visito um Sebo, vejo alguma coisa de interessante que eu tô ali, acho interessante algum CD, alguma coisa relacionada à música e mostro pra vocês. E hoje eu quero mostrar um livro que eu achei super bacana, que é esse aqui, ó. É, Almanac dos anos 80, tá bom? Queria eu achar um Almanac dos anos 90, até porque eu sou dos anos 90, né, minha infância foi dos anos 90, eu nasci no final dos anos 80, né, eu nasci em 87. Então esse aqui eu já não entendo muita coisa, eu queria achar um dos anos 90, mas não achei. E é interessante que nesse Almanac ele conta um pouquinho do que aconteceu na televisão, jogos, isso, aquilo, e também na música, tá bom? Então eu já vou abrir aqui na página 122, que é onde ele fala das coisas relacionadas à música. Então você já pode perceber aqui, ó, que nós já temos aqui um, o traje a rigor aqui na frente, certo? Nós já temos um traje a rigor. E aqui ele mostra, por exemplo, algumas bandas, né, grupos de rock que cresceram e apareceram, como aí, ó, Barão Vermelho, Biquíni Cavadão, Blitz, né, Camisa de Vênus. Nós temos o Capital Inicial em Gires da Havaí, Erva Doce Ira, certo? Contando um pouquinho da descrição, isso, aquilo, muito interessante esse livro. Aí nós temos mais coisas aqui, ó, aqui de abelha. E os Abóboras Selvagens, Legião Urbana, claro, né, não podia faltar. Nenhum de nós, Paralamas, Pleb Hood, RPM, Titãs, o traje a rigor. Essa parte eu achei muito interessante, porque são grupos de rock de um sucesso só. Ou dois, três, isso, aquilo. E ele descreve alguns grupos de rock que tiveram apenas um ou mais de um sucesso e depois realmente não deslancharam na carreira, essas coisas. Então nós temos aqui, ó, Heróis da Resistência, Magazine, Kungo, Brilho, Conexão Japeri, Afrodite Se Quiser, enfim, Espírito da Coisa, que mais? Uns e Outros, Sempre Livre, Metrô, Picassos Falsos, olha aqui, ó, tá? Que nós conhecemos aí. Muito bom esse livro, cara, gostei pra caramba. Aí nós temos a outra parte aqui de cantores e cantoras, né, como o Lu Santos, Lobão, essas coisas, Rita Lee. E os poetas do rock que se foram nos anos 80, certo? Aqui, ó, poetas do rock que se foram nos anos 80, Cazuza, certo? Raul Seixas ali embaixo aparecendo, ok? Outros grupos que não dá pra esquecer, Gigi Scam, Rádio Táxi, Roupa Nova, Yahoo, aqui, ó, Yahoo do Robertinho do Recife. Aí, ó, muito bom, cara, muito bom a questão dos detalhes. Ó, não tem como falar de rock, né, dos anos 80 sem falar do Rock in Rio de 1985. E ele coloca umas coisas muito bacanas aqui, ó, sobre o Rock in Rio. Tem duas páginas muito especiais apenas para o Rock in Rio, né, falando da idealização, né, do Medina, essas coisas. Algumas boas e más lembranças. Ele coloca aqui, ó, o apresentador do Rock in Rio foi o ator da Geração Saúde, Cadu Moliterno, né? A Luva Verde e Flosflorescente, distribuída no primeiro dia, criou um espetáculo à parte quando as luzes indicaram e indiciavam sobre ela. Muito bacana, cara, muito legal esse livro, certo? Aqui nós temos o Hollywood Rock, alguns festivais, né, algumas tragédias, por exemplo, aqui, ó, tragédia em Brasília, uma confusão aconteceu num show de rock em Brasília, em julho, junho de 88, numa ganéia garrincha, tá aqui, ó, muitas coisas interessantes, falando sobre coletâneas, selos, certo? Aí nós temos o Internacional também aqui, por exemplo, com o Michael Jackson, a Madonna, né, mostrando o Yard World, cara, gente, tem que ter isso aqui, né, falando de todo mundo, certo? Muito legal, e olha que legal, cara, ele coloca a música, ele coloca a letra e quem canta cada verso da letra, aqui, ó, certo? Quem canta cada verso da letra, vai mostrando certinho, bonitinho, quem canta cada verso da letra. Outras bandas de cantores marcaram a época, né, internacional, o Ahá, The Cute, The Curie, o David Bowie, o Dark Streets, o Eric Clapton, o Kiss, o G-Pop, enfim, né, o Queen, tem muitas informações interessantíssimas aqui com relação à música, né? Rádios, né, ele fala sobre rádios, aqui, ó, 89F, certo? E é isso, o Menudo, fala sobre a mania do Menudo, que tinha na época essas coisas, e também tem a parte de samba também, muito bacana, muito, mas muito bacana, que nós temos um posturzinho com relação aos anos 80 e misturando praticamente tudo, certo? E é isso, pessoal, recomendo pra caramba este livro aqui, ó, pra você conhecer o Manac dos anos 80, certo? O Manac dos anos 80 aí, que quero eu achar um dia o Manac dos anos 90, vamos ver o que vai ter ali dos anos 90 pra gente partilhar, falei um pouquinho sobre a música pra vocês aí, beleza? Vou ficando por aqui, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar para todos os seus amigos, muitíssimo obrigado, até o próximo vídeo, tchau!